Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i5 3ª geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, USB 3.0, então vamos lá. Eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês. Antes, deixa eu falar da promoção. Se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, eu estou deixando aí na descrição um link, basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo, que na compra do aparelho você ganha um HD portátil de 500GB. Então, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar a bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é um Intel Core i5-3210M, 3ª geração, 2.5 com Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. E se ainda continua com dúvida, continue assistindo. Bem pessoal, eu vou começar o vídeo aqui do aparelho. Eu vou mostrar para vocês a rapidez ali do SSD na inicialização, como eu estou fazendo todos os vídeos. Então, vamos lá. Quando eu começar a carregar o Windows, eu dou o Starts aqui, tá? Para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vou ligar aqui a máquina. Dedinho aqui. E aí, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, tá aí, ó. Tá? Como eu digo, se você quer espaço, tá? Compre um HD, liga a máquina e vai tomar banho. Quando eu voltar, pode ser que ela inicializa. Se você quer rapidez, tá aí. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Então, vamos lá. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados. Para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi. E agora, vamos testar a internet. Será que é o mesmo? Bem rápido mesmo. Agora, eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada. Se tiver alguma marca, é mais marca de uso. Mas não tem nada que eu possa estar destacando. Não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa, está bem conservada. Tem algumas marquinhas de uso. Também nada que afeta o desempenho dele. E agora, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.